Os Hulk são uma espécie nativa do planeta Kashyyyk. Eles são uma raça solitária e quieta, preferindo viver em harmonia com a natureza, criando suas aldeias ao redor das grandes árvores Roshi. Mas apesar da sua vida mais... pacífica, eles são lutadores ferozes, fazendo uso de tecnologia avançada para se defender e possuem uma força descomunal, sendo capazes de arrancar os braços dos seus inimigos com uma facilidade extrema. Legal. Esse era o uniforme que serviria perfeitamente, mas tudo bem. Os Trandoshanos são uma espécie nativa do planeta de Trandosha. E diferente dos Wukis, que vivem uma vida praticamente pacífica, os Trandoshanos apreciam a emoção de uma batalha e principalmente uma boa caçada. A sua natureza é essencialmente composta por raiva, ódio, fúria, agressão e violência. Mas um Trandoshano pode superar e consegue superar essas tendências, demonstrando um lado muito mais humano, capaz de sentir alegria, tristeza, compaixão, humildade e até criar laços, formar sinceras amizades. Apesar de que às vezes parece que todo o conflito em volta dessas duas raças é só porque um é bom e o outro é mal. Quando na verdade o buraco é bem mais embaixo e a situação é bem mais complexa do que parece. Mas vamos com calma pra gente não se perder. Bom, a rivalidade entre essas duas raças é bem mais antiga do que parece, tendo casos de que ela existe desde que as viagens no hiperespaço foram estabelecidas em ambos os planetas, que vale ressaltar, orbitam a mesma estrela, sendo praticamente vizinhos. Então, seus habitantes já estavam bastante próximos um do outro. Mas todo o problema se iniciou mesmo quando eles começaram a se visitar. E os Trandoshanos perceberam que os Wookies, apesar de serem pacíficos, eram imensamente poderosos, com seus pelos bastante chamativos, sendo diferentes de qualquer outra espécie que eles já haviam caçado. O que despertou um profundo interesse por parte dos Trandoshanos em caçá-los, o que inevitavelmente acabou acontecendo. Então, por milhares de anos, alguns Trandoshanos caçaram os Wookies simplesmente por esporte, o que explica uma parte do ódio entre as raças. E nesse momento você deve estar pensando, tipo, mas calma aí que existe um motivo ainda maior para toda essa caçada, além da própria natureza dos Trandoshanos. Basicamente, a maioria dos Trandoshanos adoravam uma antiga deusa onisciente, onipresente e infinita, conhecida como Scorekeeper, sendo ela responsável por contar todos os pontos dos Trandoshanos. Canonicamente, ela não possui nenhuma aparência física, mas ela já foi mencionada em diversas obras de Star Wars, e, principalmente, nas HQs canônicas dos Caçadores de Recompensa, e até mesmo em Star Wars Battlefront 2 de 2017. A adoração à Scorekeeper consiste no seguinte. Os Trandoshanos ganhavam favores dessa deusa por meio de atos de agressão, como mortes bem-sucedidas em caçadas, vitórias em batalhas, e quanto mais importância o alvo tinha, como os dragões de Krait, ou até mesmo mais difíceis, como a Fera de Zillow, mais pontos eles ganhavam, e quanto mais pontos, melhor seria seu lugar na vida após a morte. Pois é, é uma adoração numa vibe bem Valhalla mesmo. E para muitos clãs Trandoshanos, a morte de um Wookie em nome de sua deusa era o passo final na jornada de um filhote para se tornar um verdadeiro caçador Trandoshano. Além da questão cultural, algumas coisas também contribuíram para todo esse ódio dos Trandoshanos com os Wookies. Por exemplo, durante o período das Guerras Clônicas, Eles fizeram uma aliança com o próprio Conde do Khan, facilitando assim a invasão separatista no planeta de Kashyyyk, por acharem que a República favorecia mais os Wookies do que os Trandoshanos. Os Trandoshanos agravaram ainda mais o conflito entre as duas espécies, quase causando a escravidão de centenas de Wookies, e consequentemente forçando assim a República a enviar o seu exército de clones, liderados pelo Mestre Yoda. Os Trandoshanos também viajavam para diferentes tipos de mundo, coletando outros seres conscientes para colocá-los na lua de Waska, onde os prisioneiros seriam caçados como esporte, assim como os Wookies. E durante esse período das Guerras Clônicas, pelo menos três jovens Jedi foram capturados e levados para o Waska. Todo esse esquema durou muito tempo até eventualmente os Trandoshanos capturarem a Jedi Padawan Ahsoka Tano, que liderou uma rebelião contra esses calangos espaciais, libertando todos os sobreviventes do planeta. É claro, ela teve uma ajudinha ao Wookie. Durante a Era Imperial, os Wookies foram completamente escravizados, forçados a trabalhar nas minas de Coaxio em Castle, construindo destroyers e até mesmo a temida Estrela da Morte. Durante essa sombria Era na Galáxia, os Trandoshanos foram constantemente contratados pelo Império para capturar a mão de obra Wookie e até mesmo matá-los, caso algum deles conseguisse fugir. Assim como vimos no sexto episódio da segunda temporada de The Bad Batch. Marcas de sabre de luz. Um Jedi sobrevivente? Precisamos notificar o comando imperial. Não se eu encontrar o Jedi primeiro. Arrasem a selva até suas raízes. Uma centena de peles de Wookie para quem encontrar o Jedi. E é interessante também a gente parar para pensar sobre o contraste de ambas as raças. Tipo, os Wookies costumavam fazer prisioneiros em vez de matar os seus inimigos derrotados, porque eles viam isso como um ato de misericórdia. Já os Trandoshanos viam como um grande insulto e humilhação, já que para eles, qualquer Trandoshano que fosse capturado vivo perderia todos os seus pontos com a deusa Scorekeeper, até conseguir matar o responsável por ter zerado a sua pontuação. Essa gigantesca diferença cultural levou eles a um ódio muito maior entre as espécies, se estendendo durante gerações e gerações de Wookies e Trandoshanos, chegando ao ponto de que nem mesmo aqueles que foram criados longe de todo esse conflito estavam a salvo, como é explorado na HQ canônica Estudantes da Força, que mostra claramente que o fato de existir um Wookie e uma Trandoshana Jedi não anula o ódio que um sente pelo outro, mesmo que eles nunca tenham participado de algum desses conflitos, já que ambos eram jovens demais para isso. Mas ainda assim, eles são perseguidos pelos fantasmas do passado, pela sua natureza de predador, por suas crenças e sua cultura. Infelizmente, dando continuidade a esse ciclo vicioso de ódio entre ambas as espécies, que apesar de muitos conflitos terem acontecido, de ambos os lados terem uma grande participação em toda essa batalha, e uns terem sofrido mais do que outros, ninguém merece ser culpado pelos erros de seus ancestrais. Mas enfim, essa é só a minha opinião, então eu já convido você a deixar a sua aí nos comentários, e vamos debater sobre isso, já que agora você sabe por que os Trandoshanos e os Wookie se odeiam tanto. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que a força esteja com vocês! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian